Na Joá, a polícia é notícia. Oferecimento Lanchonete Sobútica. As informações policiais deste sábado estão chegando aqui na Na Joá a partir de agora. O destaque de hoje são motoristas embriagados que conduziam veículos. Já já essa é a informação. Vou iniciar falando lá de Imbituva, onde uma senhora relatou que estava cortando a grama quando ela precisou entrar na casa, quando retornou lá pelo lado de fora viu que a máquina já não estava mais no local. Um vizinho informou que viu um adolescente subindo com um carrinho de mão. A mulher informou aos policiais o endereço desse garoto onde os policiais foram até a casa dele, a mãe dele, do garoto, falou que ele tinha saído de manhã e não havia retornado. Policiais estavam fazendo buscas quando a mãe ligou aos policiais dizendo que o filho tinha retornado para casa e tinha escondido a máquina de cortar grama. A polícia militar foi até a residência. A mulher fez com que os policiais foram lá procurar, inclusive na casa, mas a máquina estava escondida, a máquina de cortar grama, escondida nos fundos da casa em um matagal. Lá em Ivaí, mãe e filho conversavam a respeito de acertos financeiros na lavoura, os quais administram, e em dado momento, na conversa deles, quis entrar o padrasto, quis falar, fazer parte do acerto do assunto. Aí acabaram se desentendendo, o padrasto ficou alterado, agressivo, ameaçou agredir o enteado com uma cadeira e um pedaço de madeira. Na hora do lanche, das porções, da bebida, lembre-se, Lanchonete Sobútica, na 15 de novembro, do ladinho do posto. Se não pode ir até Lanchonete Sobútica, o pessoal entrega para você. Pode ligar lá no 3422-8333 ou ainda no 99918-4896. A Lanchonete Sobútica até atende na 15 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 2h da manhã. Já no sábado, a partir das 10h, e aos domingos, a partir das 14h. Lanchonete Sobútica. Em Irati, um homem foi ferido por arma branca e estava sendo atendido no pronto atendimento municipal. Ele relatou que mora na BR-153, quando chegaram na casa dele, quatro indivíduos, um deles armado com uma faca o feriu, danificaram um veículo e atearam fogo em outro que estava no interior do terreno. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas. Motoristas foram encontrados conduzindo veículos. Os motoristas estavam embriagados. 10 da noite ontem, Rua Brones Laubindas, Bairro Lagoa, a equipe da Rotam abordou uma moto que estava ao condutor em atitude suspeita, a placa de Curitiba, mas que apresentava divergências entre a placa e a moto. O motociclista relatou que estava retornando de um bar, fez o teste do etilômetro, que apontou 1,13 miligramas litro. Ele, a moto e a faca foram encaminhados à delegacia. 3h30 da madrugada de hoje, policiais estavam na 15 de julho, quando visualizaram que, em sentido contrário, transitava um Chevrolet Onix vermelho, em altíssima velocidade, esse passou por dois sinaleiros com o sinal vermelho, na rotatória, conhecida como a rotatória do G-100, causou derrapagem de pneus, foi pela Rua 7 e adentrou na 15 de novembro, sempre em alta velocidade. Policiais solicitaram apoio de outra viatura quando o veículo foi abordado lá na 15 de novembro. O condutor informou que tinha ingerido bebida alcoólica durante a tarde de ontem e, temendo que o resultado desse positivo, ele recusou em fazer o teste do etilômetro. Era o que tínhamos as informações policiais para este sábado. O que tínhamos as informações policiais para este sábado?